Olá, reconhecido por sua imponente coroa de folhas, o abacaxi é uma ótima escolha para os dias mais quentes. Além de melhorar a imunidade e ter função antioxidantes, a fruta tem fibras que também melhora o funcionamento do intestino e deixa a pele e o cabelo super hidratados. A melhor maneira de consumir o abacaxi é in natura e sem açúcar. Agora no verão, a dica é fazer um sar gelado e adicionar um pouco de gengibre. Só é importante lembrar que se for consumir a fruta num lugar aberto e com sol, tem que lavar as mãos e a boca, pois o abacaxi pode queimar e causar manchas na pele. E agora é a notícia, é no mínimo inusitada. A cerveja ultrapassa o leite como melhor bebida para os ossos das mulheres. A descoberta vem de uma universidade espanhola. O estudo examinou cerca de 200 mil mulheres que bebiam cerveja regularmente e de acordo com o resultado, se você é uma mulher e bebe um copo de cerveja diariamente, é pouco provável que vá sofrer alguma fratura no quadril. E esse tipo de fratura está associada a uma redução na expectativa de vida. As mulheres que topam um copo de cerveja por dia têm menos deficiência cognitiva e degeneração celular. Isso se deve ao lúpulo, principal substância da bebida, que atua como hormônio de reposição natural. Mas é importante ressaltar que as pesquisas recomendam apenas um copinho de cerveja por dia. Cansado do tédio da pandemia, um japonês decidiu fazer desenhos em casca de banana ao invés da folha de papel. As imagens retratadas são a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, o Pikachu do desenho Pokémon e Presidente da República. Usando apenas uma agulhinha para furar as cascas da banana, as peças demoram de uma até cinco horas para ficarem prontas. O único problema é que a oxidação da fruta fazem com que elas não durem muito tempo, no máximo até dois dias. Por enquanto o trabalho é apenas um hobby, mas o artista está tentando descobrir outras maneiras de preservar as bananas e manter os desenhos por mais tempo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!